Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira, né? Feriado, tá um dia muito bonito, távamos aqui dando essa caminhada aqui e hoje o meu vlog hoje do dia, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma... tá vindo muita ideia na minha cabeça, né? Desses vlogs aí, né? Então assim, como o canal, ele fala de muita coisa diferente, vai ter os playlists ali, né? Vai ter vários tipos de playlists. Então, hoje é sexta-feira, essa semana a gente tem prova na faculdade e eu vou fazer um playlist. A partir de hoje, tá? Você vai ver aí um playlist aí da matéria de microbiologia. Você que é estudante de medicina, que também tá fazendo essa matéria ou tá na minha classe e quer pegar, vai ter bastante informação, vamos tentar fazer uns vídeos com bastante qualidade pra poder ajudar o pessoal, né? E a outra coisa que eu queria falar também, pessoal, é o seguinte, às vezes a gente... Ó, filma lá um caminhão de exército lá, ó. Olha esse ônibusão que vai aí pro Paraguai, vai lá da Argentina. Então, galera, ó, é o seguinte, nesse... essa minha ideia de fazer esses vlogs, é uma forma de a gente se organizar durante o dia. O que que a gente vai... vai fazer hoje, por exemplo? Ah, hoje a gente tem que fazer esse estudo. Ah, hoje a gente tem que trabalhar. Hoje a gente tem que fazer exercícios. Hoje a gente tem que fazer isso, aquilo. Então, confere aí o nosso vlog aí. Todo dia tá vindo um vlog diferente. E hoje vai ser um dia, assim, como eu falei pra vocês, não vai ter muita... a gente não vai poder sair muito, vai ficar mais trancado dentro do quarto. Estudando, né, galera? Estudando, tem que estudar. Não adianta. Não adianta eu pegar e... 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 e querer enfeitar o pavão, né? Vou enfeitar o pavão. Ah, vou botar coisa e tal, e negócio, e aí você perde os estudos. Então, como o canal é um canal de diversos assuntos, a gente vai ter que pegar e... e se colocar cada assunto dentro do seu lugar. E as suas prioridades, né? Então, galera, é isso aí que eu queria dar um esclarecimento, porque eu sei que tem alguém aí que já tá se inscrevendo, eu tive bastante inscrito esses dias, e eu preciso de mais inscritos ainda, galera. Eu preciso de muito inscrito mesmo, porque eu tenho bastante projetos aí, que eu quero botar isso em prática, já faz muito tempo, e devagarzinho aqui a gente tá perdendo a vergonha, tá tentando melhorar, e deixa o seu comentário aí, tá? Fala alguma coisa, se você tiver alguma coisa que você gostaria que a gente falasse ou fizesse, a gente vai se esforçar pra fazer um vídeo especial com o seu requerimento, você entendeu? E também, pessoal, compartilhe o vídeo, dá uma força pra nós, ajuda a gente, a gente já tá chegando nos 500 inscritos, quem sabe esse final de semana a gente bate aí os 500 inscritos, galera, dá uma força aí, vamos bater os 500 inscritos, beleza? E aí vamos partir pro mil, porque pra gente começar a monetizar, tem que ser mil. Então, um grande abraço. Ah, então, né, pessoal, ontem ali, quando a gente falou do aniversário, né, quando eu fui pra biblioteca ontem, e quando eu voltei, a minha esposa fez uma surpresinha, e eu vou colocar o vídeo pra vocês com algumas fotos. Aí quando a gente chegou, a gente foi comer umas esfirras, na casa da esfirra ali na Avenida JK. A gente compra esfirra ali por quilo, é muito gostosa as esfirras, vai estar a foto aí pra vocês verem também, tá? Então, vai lá. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, viva o meu amor, viva! Então, pessoal, o que que acontece? Esse vídeo de microbiologia, né, que a gente vai fazer, eu faço ele baseado no livro em português, né, do Javetsi, do Melnick e Alberg, tá? Então, o livro de microbiologia. Então, nós vamos separar esse vídeo em várias partes. Vai ter a introdução, né, vai falar um pouco sobre os fundamentos da microbiologia, o que é microbiologia, pra que que serve, pra que que serve, entendeu? O que que estuda. Dentro do estudo de microbiologia, a gente tem sessões dentro desse livro mesmo, né, que a sessão 2 fala de imunologia, vai ter também uma parte só de imunologia, a sessão 3 de bacteriologia. Essa sessão 3 de bacteriologia, galera, vai ser dividida, acredito que em vários vídeos, porque nós temos 20 tópicos aí, tá? E aí tem mais os slides de classe ainda, então, vai me consumir hoje o dia inteirinho, porque, assim, eu tenho que estudar muito dessas coisas, né? Vou ter que estudar e depois fazer os slides e depois eu vou ter que apresentar isso e editar os vídeos e colocar aqui no YouTube. Então, assim, dá trabalho, galera. Só pra mim abaixar o livro e... 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 e, tipo assim, organizar o meu trabalho de hoje já me levou mais ou menos quase uma hora, galera. Olha aqui, ó. O horário. Eu comecei 9h50, foi abaixar o livro, dar uma lida nos assuntos, fazer uma revisãozinha, me programar, tá? É claro que eu fiz algumas outras coisas assim, mas coisinhas rápidas, né? Olha o horário ali, galera, ó. Já é 10h40. Então, levou 50 minutos. Vamos dizer que eu perdi aí 20 minutos fazendo outras coisas. Então, no mínimo, meia hora só pra organizar o trabalho. Entendeu? Então, tá bom, galera. Ó, vou encerrar o vídeo hoje aí. Inscreva-se no canal, pessoal. Dá uma força pra gente aí. A gente precisa de bastante inscrito, tá? Deixa o seu joinha aí. E até a próxima. Até amanhã. Um grande abraço.